Olá, neste vídeo tutorial vamos aprender a configurar a restrição de acesso em recursos ou atividades. Então, vamos ativar edição e aqui nessa sala eu já tenho diversos recursos, como essas páginas com orientações e diversas atividades. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, esta primeira atividade, que é uma tarefa. Eu já tenho ela criada, essa configuração pode ser feita no momento da criação dessa tarefa ou do recurso ou depois, vindo aqui nesse menu de editar as configurações. Então, eu vou na configuração de restringir acesso, que é logo acima da conclusão de atividade, vou aqui em restringir acesso e vou adicionar a minha primeira restrição. Observe que eu tenho diversas possibilidades, como conclusão de atividade, data, nota, grupo, perfil do usuário, nível e grupo de restrição. Algumas dessas configurações vão depender de uma configuração prévia. Então, vamos dar o exemplo aqui com conclusão da atividade, que você já deve ter estudado em um tutorial anterior. Se não, consulte o tutorial sobre como configurar o acompanhamento da conclusão das atividades. Então, vamos começar por aqui, conclusão da atividade. E aí vai abrir esta opção para mim. O estudante deve, conclusão da atividade, eu vou escolher, eu quero que ele tenha lido a página com as orientações da prática 1, para que então ele possa acessar essa tarefa. Além disso, eu quero também que ele tenha acessado as orientações da prática 2. E veja aqui, deve ser marcada como concluída. Então, tem várias outras opções aqui, se fosse uma atividade, por exemplo, eu poderia, inclusive, colocar a nota de aprovação ou reprovação, e assim você vai criando determinadas condições, restrições, para que o estudante acesse ou não determinada atividade ou recurso. Então, neste caso aqui do meu exemplo, eu quero que o estudante somente acesse essa tarefa se ele tiver lido as duas páginas de orientações. E aí eu vou salvar. Então, veja como, deixa eu desativar a edição aqui, para facilitar a visualização, e aí veja que aparece numa cor mais clara, e aqui já vem com essa mensagem restrito, disponível se a atividade orientação da prática 1 e a atividade orientação da prática 2 esteja marcada como concluída. Este mesmo procedimento eu posso fazer para restringir um tópico, por exemplo. Eu vou, da mesma forma, vir aqui editar o tópico, e vou aqui em restringir acesso. Então, eu posso colocar algumas restrições por conclusão de atividade, mas uma bem comum e que facilita a nossa vida, até no momento de programar a abertura de determinadas atividades ou tópicos, pode ser por data. Então, por exemplo, eu quero que o aluno só tenha acesso a esse tópico a partir do dia, vou colocar 8 aqui, para que a gente possa ver essa configuração. Então, eu vou desativar a edição e veja como aparece. Atividades disponíveis aqui, restrito, só vai estar disponível a partir de 8 de março. E agora, eu vou fazer o acesso como aluno, para você ver como que fica. Então, neste caso aqui, aquele tópico para o aluno está totalmente invisível. Então, eu só tenho essa mensagem, mas o aluno consegue visualizar que está restrito, vai ter algo aqui, depois do dia 8 de março. Então, basicamente, é isso. São diversas opções de restrição, você pode explorar cada uma delas. Mas vamos retornar aqui a uma opção que pode ser bem interessante para você, em caso de restringir a um determinado grupo de estudantes, ou até mesmo para um determinado aluno que teve, por exemplo, um atestado médico, e agora ele vai precisar fazer uma atividade que já está fora do prazo. Eu posso, por exemplo, restringir o acesso a uma atividade substitutiva que eu preparei para esse aluno, sem que os outros estudantes visualizem essa atividade e se confundam. Então, eu vou escolher, por exemplo, a segunda atividade, e vou nas configurações de restringir acesso, e vou adicionar uma restrição. Então, no caso dos grupos, eu posso ter duas turmas, e uma determinada atividade ou um determinado material vai ser somente para esta turma. Então, eu vou na configuração de grupo, lembrando que o Moodle trata como grupo o que nós tratamos no sistema acadêmico como turma. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, a turma 1, e essa atividade vai estar disponível somente para a turma 1. Mas digamos que não é o caso. É uma atividade que eu preparei somente para um aluno. Então, eu vou aqui em perfil do usuário, e aí eu vou escolher um campo para este usuário. Então, por exemplo, normalmente nós podemos utilizar aqui o número de identificação do aluno, que seria o seu número de matrícula. Então, eu vou restringir, vou colocar aqui o número de matrícula do aluno, e somente este aluno vai ter acesso a essa atividade. Então, são exemplos úteis que você pode usar para adicionar a restrição, tanto restringindo um tópico, quanto restringindo alguma atividade, ou um recurso, ou até mesmo disponibilizando somente para uma turma, ou somente para um aluno. É isso, e até o próximo tutorial. Tchau! Tchau! Tchau!